Alça de mira como essa daqui pessoal, é muito simples, ela não tem o que ter segredo. Se você vai fazer uma regulagem, você atirou, o seu tiro pegou aqui embaixo, você vai folgar o parafuso, essa massazinha como ela é móvel vai subir, se a alça de mira subiu, seu tiro vai subir também, o próximo tiro já vai pegar aqui. Não alcançou o X, você folga mais um pouquinho, a alça de mira sobe mais um pouco até encontrar o centro. Como aqui também é móvel para a esquerda e para a direita, você atirou, pegou na sua esquerda, você regula puxando esses dois pontinhos verdes para a direita. Não tem segredo, puxou para a direita, seu tiro vai para a direita. Se seu tiro pegou na direita, você puxa ele para você ver que o movimento dos pontos verdes está vindo para a esquerda. Obrigado. Obrigado.